A Remitoise está há três anos no mercado e é uma fábrica situada na cidade de São Paulo. Os produtos são desde produtos para menina e menino, ou seja, temos uma linha de panelinha com fogãozinho para as meninas em kits de oito unidades, ou seja, são bem variados e também temos os caminhõezinhos para os meninos, desde o bombeiro, a caminhão caçamba, tratorzinho e outros que estão compondo a linha aqui. Eles abrangem uma faixa etária, mais ou menos de dois anos até seus dez anos de idade. Temos uma carrela que é específica para criança que gosta de brincar em praia, ou seja, a partir dos dois anos e meio ou três, ela já começa a brincar com essa carrela que é o nosso carro-chefe. O diferencial é porque ele é um produto voltado à criança, que gosta de brincar com um brinquedo bom, de qualidade e voltado exatamente para esse público. Graças às feiras hoje da Show Brink, que nós estamos aqui hoje gravando inclusive, nós temos quase todo o Brasil, ainda deixando alguns estados aí em branco. Mas assim, estamos situados quase em todo o estado brasileiro já com nossos representantes. Em relação ao Remitois, a gente sabe que é fábrica de brinquedo, nós temos duas datas importantes de brinquedo. São outubro, que é dia da criança, e temos o final do ano que vende muito bem o brinquedo. Mas, para a gente se sobressair, nós temos também a M-Place, ou seja, é uma acoplada da Remitois, que é uma empresa que faz só copos, talheres, uma série de coisas que são utilidades. A Remitois está crescendo, voltada ao público infantil, e nós queremos crescer muito mais e acreditamos nesse público. A Remitois está crescendo, voltada ao público infantil, e nós queremos crescer muito mais e acreditamos nesse público.